salve salve rapaziada do bom aqui é o ares eu já vou aqui dando uma batalha vai ser bem tranquilo alto resolve aqui tomando alexandria aqui no norte do ejeto eu já vou trazer isso para cá vamos recrutar mais um exército em roma vamos lá vamos lá vamos lá Estão prontos? 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 Qualquer homem que eu vejo com Márcio no seu coração! O exército deles, está ali do alto, só olhando! Que maravilha! Ala direita, eu já vou trazer para cá! Ala esquerda, vou trazer para cá! Falei! 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 Archer! Quick march! Loose! Praetorian Guard! Avance at speed! Archer! Fire! Fire on the enemy! At speed! We have discovered the enemy's hidden units! Fire on the enemy! Open the armor! We obey! At speed! At speed! Advance at speed! Archers! Fire! Romans! Ready for duty! Avocati! Captain, go! We await your command! Suns and Mars! Owners! Right Orion Guard! 7 franchise! Then the army are ready! The electronic and its head rack out! The�� 地下 Who is here in the reiss. Great opening! Let's see! We have placed our work here! Oh, Over. Let's see! O what? What?! 或者 вниз! Yes, yes, we have... You shall move! At션 of Slaves. Who is a masswoman? Se inscreva no canal. 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 E aí Que delícia, rapaz. Vamos ver um pouco mais de carnificina. E aí 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 E dando prosseguimento agora, vamos para Éfesus. Vamos lá. Não podemos passar. Vamos lá. A tropa do Deus Ares continua crescendo. Tomamos um Syrah. Vamos lá. 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 Vamos passar todos os nuances aqui. No próximo turno eu paro aqui e conserto isso. Vamos passar todos os nuances. Éfeso começou a ser cercado. Eles tem um exército aqui, onde esse exército apareceu ninguém sabe, ninguém viu. Tá na hora dessa transferência aqui começar a dar certo. Tá na hora dessa transferência. Tomei a região de Seed aqui. Cara, tá muito fácil. Sim. Tá na hora dessa transferência. 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 Pelo menos eu achei aqui todas. Vamos fazer a limpa da região do Egito. Tá na hora dessa transferência. 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 Será que eles vão tentar atacar Éfeso? Tá na hora dessa transferência. Cheguei a tempo de render aqui essa homenagem aqui pra gente. Caramba! volta! É o nome da Goal! Caramba! Você quer saber? Eu vou deixar pra notar isso no próximo vídeo, rapaziada. Um forte abraço. Fui! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti